Viva malto, o meu nome é Ruben Branco, eu sou o Stanapik Midian e que noite ontem para a televisão portuguesa. A TVI com o Big Brother e a SIC com os Globos do Ouro. Já se antevia que fosse uma grande competição entre os dois? Eu, pelo sim pelo não, e sendo imparcial, não vi nenhum. Mas hoje acordei mais cedo, só para poder ver as duas coisas. E era fácil de perceber que os Globos do Ouro iam chamar muito a atenção. É a maior entrega de prémios feita em Portugal. E como tal, o Big Brother não podia simplesmente servir de bandeja as audiências de um domingo à noite e então usou uma cartada mágica. Não é verdade? Meteu novos concorrentes do Big Brother. Ah, e antes que a malta diga Pá, ô Ruben, tomaste nada a falar do Big Brother? Semana passada não falaste, onde é que estão os vídeos do Big Brother? Não estão. Ah, não estão. Ah, mas esta semana houve uma discussão por causa do jantar. Façam assim, vão ao meu canal, vejam os vídeos do Big Brother para trás, os anteriores, porque é tudo igual. Tá, eles conseguiam fazer tudo igual. De forma, a gente continua e hoje vamos falar um bocadinho do Big Brother. Até porque se há novos concorrentes, há a possibilidade do Big Brother mudar da cena subitamente ser Olha, apanharam-me de surpresa. Ah, ok, vamos seguir o mesmo caminho do costume, não é? Entra a malta, olha, fala já mal de alguém que tu não conheces só para mostrar que tu és muito aguerrido. Não pá, tu não és muito aguerrido. Tu no máximo és uma pessoa muito mal educada. A ideia de que é uma pessoa com personalidade forte, porque ele está a entrar e está a falar mal de pessoas que ele não conhece, não tens personalidade forte, mano. Tu és é burro. Mas, de qualquer forma, não vamos já estar aqui a fazer juízo de valor. Vamos antes conhecer as concorrentes. Olá, sou o Diogo. Tenho 29 anos. Escrevi-me no Big Brother para viver a experiência. Mas qual experiência, Diogo? Que experiência? Eu estava fechado em casa, já tivemos o Covid. O toda a gente saber o que é que tu fazes no teu dia-a-dia. Namora como influência. Estar a ser visto por todo o país. Também não é aqui. Tinhas de ir para os Globos de Ouro, até porque foram os Globos de Ouro que ganharam as audiências nesse dia. Mas pronto, é uma experiência. Vou para o Big Brother. Eu acho que a moto também encara esta experiência com uma boa cena, que é, estás num ambiente que não é o teu, estás a conhecer pessoas novas. Tipo, eu vou ser uma situação de entrar a ser frontal como eu, assim, não vou falar para fazer amigos. Oh, mano, então vais para lá para quê? Eu não vou falar para fazer amigos. Então vais para lá para ficar calado uma semana. Oh, mano, mata alguém e vai para a solitária. Eu quero estar fechado. Ya, eu acho que eles são todos uma merda. Eu não venho para fazer amigos. Mano, então vens para quê? Para ser burro. Quando me criticam ou alguma coisa do gênero, eu não me ligo muito bem com isso. Pronto, é burro. Pois é, pá. Adivinha? Isso é estúpido e isto é uma crítica. Parece que eles estão a levar isto demasiado a sério. E, para o outro lado, quando não levam isto a sério, levam isto num tom de piada que eu nem sei. Eu venho jogar. Eu venho jogar, simplesmente. Então, mas é uma sueca? É o quê? É uma bisca? Lembram-se quando a Cristina Ferreira tentou fazer stand-up? Eu não o vi. Deve ter sido incrível. Se é este o nível, incrível. Quando é assim, se precisarem de piadas, peçam que eu escrevo. Envio pelo correio. Ou por mail ou qualquer coisa. Entretanto, eu percebi que eles já estavam a tentar arranjar confusão. Porquê que eu estou com pilhas na mão? Estavam a tentar arranjar confusão entre este Diogo e o Miguel? Ah, eu vou nomear o Miguel. Porquê? Porque a gente precisa de confusão. Eu vou criar ali uma cena entre mim e ele. Já para eu usar canal, para eu ter visibilidade. Pá, diz aí que... Mas tu ias nomear quem? Mano, sei lá. Eu ainda nem estou lá dentro, tá bom? Nem os conheço. Porque eles fazem sempre a conversa do... Aí dentro é diferente. Mas você estava cá fora. O que é que acha? Até porque você já leva aqui uma vantagenzinha. Já sabe mais ou menos o que é que o público acha de quem está lá dentro. Não sei, porque lá dentro é diferente. Não foi o que vocês me disseram. Então se lá dentro é diferente. Esperem até eu chegar lá dentro. Pelo meio houve uma discussão qualquer do Miguel com a Catarina e fizemos aquelas cenas de escolhe um lado. É este, é aquele. Pá, uma cena muito inovadora. Nunca vi em nenhuma edição. A próxima concorrente é a Juliana. Olá, o meu nome é Juliana Vieira. Tenho 25 anos. Vem de Fátima. E vem de Fátima. E eu aqui fiquei. Olha, boa cena. Porque Fátima, para além do nome, é uma zona com uma ligação à religião muito grande. E eu pensei. Pá, isto da cena é fixe, meu. Olha o que estes garas te lembraram. Vamos buscar aqui alguém. Pá, vamos buscar uma miúda nova, mas muito religiosa. Para dar ali um tiro a gosto ao resto da malta que lá está. Vendo conteúdo sexy na internet. Ah, não. É puta também. Afinal também é puta. Pronto. Ah, é o Ruben. Mas achas isso das pessoas que vendem fotos? Não, mas era para a piada. E então? E então? Ah, mas eu fiquei chateado. Opa. Pelo amor de Deus. Acordei cedo para fazer isto, mano. Acordei cedo para fazer isto. Há fãs que vão pagar por essas fotos. Não há. Não há fãs. Está bem? Ah, mas achas bem fazer piadas dessas, mano? Se tu visses as piadas que eu faço... Todos os meus espetáculos são exatamente nele. O próximo espetáculo é dia 28 de Outubro. Não sei porque é que eu estou a fazer isto. Porque ainda não há o cartaz. Mas a bilheteira já está... Ah, não. Posso meter aqui a imagem da Ticket Line. Está? Porque já me abriu um bilheteira, mas o cartaz ainda não está feito. Isto já está no nível aí que é assim. Olha, a gente já abriu o bilheteira, a gente já vendeu bilhetes, mas ainda não há o cartaz. Bom, mas eu vou ter o cartaz, entretanto. Mas já podem comprar bilhetes para o meu espetáculo não ser a traçar de bandeira. Porque no mês passado fizemos os dois anos e foi muito fixe. Foi muito fixe. Para quem lá esteve, que são dados do Paulo. Não é? Pois. Isto é só para quem lá esteve. Quem não esteve, porra. Vamos continuar com o vídeo. Ah, fãs. Oh, Juliana, repara. Os meus fãs pagam bilhete. E já usava a expressão fãs, custa. Mas os meus fãs pagam bilhete. Vêm um espetáculo, riem muito, batem palmas e vão para casa. Os teus fãs pagam sim, mas é para bater outra coisa. Tchau! Sou o Gaja Ferreira. Sou. Porque tenho um ótimo sentido do humor. Atenção, foi por causa disto que eu fiz estas piadas. Que ela diz que é crazy, tem um ótimo sentido do humor. Então, estamos aí. Se ela depois dizer... Ah, eu vejo a mala. Então, onde é que está o teu ótimo sentido do humor? Quando fores tirar uma daquelas fotos mais íntimas, procura lá dentro. Pode ser que lá esteja. O que é que eu estou a dizer? Isto é que eu penso ao meu sim, desnecessariamente. Próxima concorrente. Entrou a Jéssica, de 18 anos. Olá, eu sou a Jéssica, tenho 18 anos. E quero entrar para o Big Brother porque acho que é uma experiência enriquecedora. Jéssica, minha querida, deixa-me dizer-te isto. Tu tens 18 anos, tudo para ti é uma experiência enriquecedora. Uma série de coisas que tu não fizeste, sabes porquê? Não é porque... Ai, porque a vida... Não. É porque tens 18 anos, filha. Tá? Tudo para ti é uma experiência. Estás aí com a bitola muito baixinha. Eu já quis ser cabeleireira, maquilhadora. Você cabeleireira, maquilhadora. Tu és um clichê das gajas dos reality shows, Jéssica. Professora, porque eu adoro crianças. Então estás no sítio certo. Até porque assim, quando eles começarem lá com aquelas discussões do... Não, tu é que és. 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 Podes entrar. Não. Vai cada um para o seu canto da sala. Até podes meter as obelhitas de burro. Distribui os bibos pela malta. E agora calma-te. Por outro lado, a Jéssica não é uma pessoa assim muito ponderada. Reparem como é que ela comia uma francinha. Para comer-se com besta, nunca gostei muito de carne. Eu comi uma francinha, comi o pão e as batatas. Eu não gostava muito da carne. Eu, pessoalmente, não consigo confiar em pessoas que não comem francinha. Desde que vim viver para o Norte, nunca mais. Não sabe, estou a viver neste momento em Vila do Conde. E a próxima concorrente é de Vila do Conde. Eu sou a Patrícia. Venho de Vila do Conde, mas passo a minha vida toda na trofa. Trofa. Pois é, pois é. Agora a malta que está lá em casa está a pensar assim. Ei, a Vila do Conde, coitada. A tua é esta que passa a vida na trofa. Pá, gosto muito da trofa. Já fui atuar à trofa muitas vezes. Aliás, o meu querido amigo Miguel Cedestacas é da trofa. Pá, gosto muito da trofa. Mas é assim, não se passa um piso na trofa. A coisa mais mexida que há na trofa é quando há trânsito para sair da trofa. Trofa é conhecido porque é o sítio por onde tu passas. Pá, depois passas a trofa e depois vives depois da trofa. Pá, é antes de chegares à trofa. Nunca é na trofa. A primeira vez que eu fui atuar à trofa, eu pensei. Mas é mesmo na trofa? Como quem vai? Não, é na trofa. Mas há pessoas na trofa? Pensei que só vivia o Miguel Cedestacas e mais ninguém. Sim, viver comigo, vivo na limpeza. Patrícia, fazemos assim. Minha querida, morar aqui ao pé. Podia cá vir à casa. Dava um jeitinho. Dava um jeitinho aqui a isto. E depois ia à sua vida. Pá, só que, entretanto, juntavam a Jéssica e a Patrícia. Que lindas que estão as duas. Até parece que tem áudio comum. E eu comecei a ouvir a Jéssica a falar. Minha mãe. A minha mãe é um bocadinho mãe galinha. Bá, 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 minha mãe. Minha mãe, quando amava ali numa coisa, ela amava mesmo. Tu queres ver tão galinha que nem deixou a miúda vir sozinha? Olha, maravilha, maravilha. Oh, 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 pior ia pagar já. Pior ia pagar. Entretanto, houve a curva da vida do Miguel e saiu o Ricardo. Epá, eu não sei, eu já não estou a ver, já não estou a ver. O entretanto, eu disse, olha, já chega. Ou seja, vi até metade da gala e disse, olha, para mim estou bem. Vou-me embora. E o que é que eu fiz? Mudei para a SIC. Ah, e antes que me digam, oh Ruben, mas o vermelho estava mais na TVI e o azul está mais na SIC. É, porque, oh, movimento, movimento. Movimento. E porque me enganei. Mas movimento. Eu vi uma parte dos Globos Novos. Os Globos Novos começaram com o número musical. Há que a malta toda da SIC a dançar ao som do Let Me Entertain You. E aqui a minha preocupação é, imaginem que isto é sempre assim. Imaginem que trabalhar na SIC é isto. Tu entras na SIC num dia normal, apanhares trânsito, não tomaste o pequeno almoço, o cão cagou-te na cama, pá, está tudo a correr mal e a malta, oh, como é que é? Festa, oh, 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 oh. Isso é um bocado preocupante. Não só para a pessoa que é alvo disso, como para quem faz isso. Não estão bem na cabeça. Segundo, imaginem, é que aquilo a trabalhar na SIC é sempre assim, mas não é a nível de energia. É mesmo musical. Ela está a cantar nos corredores e a dançar nos corredores. Eu acho estranho. Eu ficava chateado se me dissesse assim, olha, Rubem, como tu és uma das caras do canal, a gente precisa que tu venhas fazer cara de parvo. Danças e cantas. Aliás, não cantas, mas danças só. Como se fosse uma coisa muito gira. Porque eu acho que há limites para o humor. Mas quem cantou foi o Ivo Lucas. Me fez confusão porque ele começa a cantar e quando ele se vira tu percebes que ele não tem camisa. Esqueceu-se? Não estava bem passada? Deu-lhe os calores lá atrás? Foi dos nervos? Sujou-se com a bolinhas ao jantar? Ou então, é só porque ele já sabe que como ele vai cantar e que possivelmente vai ser um acidente, ele já tem o hábito de ficar em tronco nu sempre que há acidentes. Vamos descomprimir agora, depois desta. Qualquer forma, a música é muito engraçada. Só que a música, eu estava a ouvir o Aqui na SIC, Aqui na SIC. E estava-me a fazer lembrar alguma coisa. Isto é muito Pequena Sireia. Muitas homenagens à Disney aqui. Temos o Ivo Lucas a cantar a música da Pequena Sireia. Temos a Clara de Sousa vestida como sininho. E a seguir, entrou a Angel, a namorada do Stitch. Boa noite. Estão a cor rosa e baixinhas as duas. Atenção, eu já disse muitas vezes que eu sou mega fã da Joana Marques. E o que ela fez foi muito fixe. Pela primeira vez, nós tivemos um momento quase de host, ali nos Globos do Aro, muito calmo. Obviamente que foi muito calmo. E certamente que alguns de vós ficaram naquela do Epá, partia algo mais. E então, eu olhei para aquilo, vi 3 ou 4 coisas que ela falou e disse vou escrever como seria se eu fizesse uma piada para isto. Por isso, malta que está desse lado. Se por acaso não gostam deste tipo de piadas um bocadinho mais agressivas, façam-me um favor, saiam. Saiam nesta parte, porque isto não é para vocês. Gostavam até aqui e foi giro. Pá, digam, olha malta, porreiro. Pá, o Ruben, olha, saí antes do final porque realmente não gosto. De qualquer forma, gostei muito das piadas sobre o não sei o quê. Está top. Mas daqui para a frente ficam uns risos. Vamos a isso. A Joana Marques fez uma piada sobre o Ai e os Homens. Com o Ai e os Homens, quando convenceram os rapazes de que era assim que se seduzia uma mulher. Era um programa antigo onde os gaioszinhos tentavam mostrar que eram grandes gaios para tentar engatar, entre aspas, gajas que estavam lá. E então, o que eu escrevi foi Ai e os Homens, um programa onde os gaios que não sabem o que é uma gaja tentam engatar gajas que não sabem escolher bem gajos. Ou seja, uma homenagem às relações amorosas da Carolina de Joanes. Carolina estava lá presente, até ganhou um globo de ouro. Pá, pá, estás a ver? Batias nos dois. Ela a seguir diz Ah, mas hoje em dia é diferente para encontrar o amor. Por exemplo, quem quer casar com um agricultor. E o que acontece com os agricultores? Não estão para se maçar. Eu agora vou perder tempo a andar no engate. E o Ai tem a dizer. Homens, mulheres, paixão, fardos de palha e cheiras de raume. Ou seja, uma homenagem às relações amorosas da Carolina de Joanes. Viram o que eu fiz aqui? Muito tão entoço. Sou muito bom. Entretanto, ela mostrou também umas imagens de um programa antigo da Maria Vieira vestida de cupido. Olha lá, tinham vocês no Natal. Estava a tentar juntar uns casais e tal. E então eu disse A Maria Vieira vestida de cupido faz de uma moral uma mosca. Pequenina, com asas e costuma estar no meio de merda. Esta aqui precisa do suporte visual. Porque sem esta foto aqui ficava estranho. Depois ela falou do José Figueiras. Porque o José Figueiras estava lá presente. Falavam um bocado da roupa dele e não sei o quê. Falavam do programa que ele apresenta neste momento. O José Figueiras está a apresentar um programa chamado Alô Portugal. Mas eu quero aqui elogiar a coerência do José Figueiras. Porque ele hoje em dia apresenta um programa chamado Alô Portugal. Mas já nesta época se preocupava com coisas que se dizem ao telefone. O José Figueiras apresenta um programa chamado Alô Portugal. E esse é o nome mais curto. O nome completo era Alô Portugal sou eu. Caso não se lembre, eu ainda existo. Esta é fixe. Esta é maneira... Esta é ela que podia ter dito. Não ofende. Não é uma coisa assim muito para ir além. Bem que ainda puxa o Alô Portugal. Se calhar era puxado. De qualquer forma, eu depois estava a mostrar umas imagens de um programa do José Figueiras. Que eu tipo Ah, mas quem é que já fez sexo por telefone? Quem é que daqui da plateia já fez sexo por telefone? A Iva Lamarão levantou logo o braço. Mas não foi pelo sexo. Foi só pelo telefone. E a Iva Lamarão levantou a mão. Mas é por causa do telefone. Ha, ha, ha. Que ela é quem faz aqueles 760 para calhar-se um carro e o caralho. Quem é que já fez sexo por telefone? A Iva Lamarão levantou o braço pela quantidade de pessoas que por ligarem para os 760 já foderam as finanças. Esta não passava de certeza. Tá? Até porque tem um palavrão declarado. Como é óbvio não passava. Mas eu gostava. Eu gostava que isto pudesse passar. De qualquer forma, eu gosto muito de ver este tipo de piadas. Aliás, convido toda a gente a ir. E acho que é a primeira vez que eu estou a dizer isto aqui. Já foi disto no Instagram, mas muito por alto. Convido toda a gente a ir ao Rose do Bruno Carvalho, em Lisboa, amanhã e no Porto, no dia seguinte. Por isso ainda há bilhetes à venda. É Campo Pequeno e Super Bocavena. Eu esqueço-me sempre dos nomes, porque os nomes estão sempre a trocar. Mas eu faço parte da equipa de guionismo. Quem diria? Quem diria? Quem diria? E então, se gostam disto, pá, vão comprar bilhetes. Se não, podem comprar bilhetes para os espetáculos dessa bandeira. É verdade. Já no dia 28 de Outubro, uma vez mais, estamos só a mostrar a Ticketline. Mas fundo, os bilhetes já estão à venda, basta ir à Ticketline, Fnac, CTT, Vorten. No fundo, os locais habituais onde já costumam comprar bilhetes, podem ir lá comprar o meu também. Chegam lá, olhe, desculpe, bilhete para o Ruben Branco que é a atravessar da bandeira. 28 de Outubro, grande espetáculo. E está feito. Está? Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo. Ticketline. Ticketline. Obrigado.